Nós vamos à marca do Balanço Geral, da TV Atalaia, vez e voz ao povo, vez e voz às comunidades. Veja só essa história. Árvores do Canteiro Central, da avenida que liga o conjunto Augusto Franco ao Inácio Barbosa, aqui na capital Sergipano, estão sofrendo ataques de formigas. É isso mesmo. Por lá as árvores estão morrendo. Algumas delas já estão peladas, sem nenhuma folha para contar a história. O nosso parceiro Jorge Pereira, morador da região, fez o registro. As imagens impressionam. Põe na tela aí. Vejam aqui nessa avenida que liga o Augusto Franco ao Inácio Barbosa. As formigas estão matando as árvores. Olha quantas folhas embaixo. Já tem uma, essa aqui está seca, seca. E o trilho delas no chão. E a prefeitura precisa tomar as providências. Já que agiu lá na orla, com tanto cuidado com aqueles coqueiros, aqui na avenida, que liga o Augusto Franco ao Inácio Barbosa, as árvores estão morrendo. Além das formigas matando, falta de água. Não tem água, também não molha mais as árvores. Não há lua parda, tudo seca. Uma pena. Vocês vejam essa daqui, quanto de areia as formigas já tiraram do solo aqui dessa árvore. Veja as outras, tudo seca. Um a seis, a oito árvores. Tudo morrendo. Veja aqui, o morro de areia que foi feito pelas formigas. A altura. E as bichinhas, tudo morrendo. Uma pena, viu? Formiga da gota serena, essa, viu? Obrigado ao Jorge, que encaminhou para nós esse vídeo. Você pode fazer o mesmo. Se tiver um problema aí no seu bairro, na sua comunidade, pode mandar, que nós vamos colocar o problema aqui e cobrar a solução. Por meio de nota, a empresa municipal de serviços urbanos, a Insurbe, procurada pela nossa produção, informou que enviou uma equipe para verificar se há uma infestação de formigas no local. Caso haja, será feito um procedimento com o uso de formicida para evitar a multiplicação dos insetos, mas salienta que não há risco para as árvores. É importante ressaltar que, neste caso, não há risco de alterar o estado fitossanitário da árvore. A Insurbe esclarece ainda é que, durante o trabalho de manutenção de espaços públicos e praças, é feito monitoramento de pragas com controle de formigas. A equipe de irrigação também vai avaliar a situação da avenida. Bom, as árvores estão sendo comidas, literalmente, pelas formigas. Aí alguém já disse aqui, mas também não é coqueiro, né? E também não está na orla. Se fosse coqueiro e estivesse na orla, a turma já tinha ido lá. Então, vamos ter o mesmo cuidado com as árvores da avenida, com os coqueiros da orla. 6h49, é hora do...